Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 25 da prova da AFA de 2022, a versão A. Para encher o pneu da sua bicicleta, um ciclista, conforme figura a seguir, dispõe de uma bomba em formato cilíndrico cuja área de seção transversal é 20 centímetros quadrados. A mangueira de conexão é indeformável e tem volume desprezível. O pneu dianteiro da bicicleta tem volume 2,4 litros e possui inicialmente uma pressão interna de 0,3 atm. A pressão interna da bomba, quando o êmbolo E está puxado à altura H de 36 centímetros, é 1 atm, pressão atmosférica normal. Considera que durante a calibragem o volume do pneu permanece constante, processo isotérmico, com temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Nessas condições, para elevar a pressão do pneu até 6,3 atm, qual o número de repetições que o ciclista deverá fazer, movendo o êmbolo até o final do curso? Então a ideia é a seguinte, pessoal. O pneu está aqui e aí como é que ele aumenta a pressão? Ele aumenta a pressão quanto mais gás você coloca nele. Então vamos supor que esse espaço aqui é o espaço que a gente tem disponível para colocação do gás, tudo bem? E aí inicialmente ele está numa pressão de 0,3 atm. Então ele tem uma certa quantidade de gás, vamos chamar de N0, que corresponde a esse 0,3 atm. Conforme você for colocando gás nele proveniente aqui da bomba, você vai aumentar esse número de mols até que você tenha 6,3 atm. Então isso vai ter um certo número N de mols. E da onde vem esse N? Vem da bomba. Está certo? Então vamos começar calculando no pneu qual é essa quantidade de mols que nós vamos ter. E aí nós podemos usar aqui PV é igual a NRT. Eu não vou me preocupar em substituir o R e o T, porque como as transformações são isotérmicas, quando a gente comparar com a bomba, isso deve cortar. Então N0 vai ser igual a P, que é 0,3, vezes V, que é 2,4, sobre RT. O N final vai ser 6,3, vezes 2,4, sobre RT. Ou seja, quanto vale aqui o ΔN, ou seja, a variação do número de mols? É a diferença entre esses dois caras, que não tem mistério fazer essa conta. Então vai ficar, você pode botar o 2,4 sobre RT em evidência, e aí vai ficar 6,3 menos 0,3, que é 6. Daqui a pouco a gente volta para essa conta daqui. Da onde vem esse volume? Bom, esse volume ele vem daqui, ele vem do cilindro. Desse volume não, é esse número de mols, ele vem aqui do cilindro. Então vamos calcular qual o número de mols, chamar de N, da bomba, chamar de NB. E isso vale PV sobre RT também. Só que a pressão é 1. E o volume? Bom, o volume é a área da base vezes altura, né? Só cuidado que está em centímetros, então é 20 vezes 36 centímetros cúbicos. Só que como a nossa resposta está em litros, então a gente pode passar esse cara daqui para decímetro cúbico, já que litro e decímetro cúbico são a mesma coisa, tá? Em quantidade, né? Então passando de centímetro para decímetro é só multiplicar por 10 a menos 1. Ao cubo, 10 a menos 3. Então isso daqui é para cada vez que você pressiona a bomba. Eu quero saber quantas vezes eu preciso pressionar para ter esse cara daqui. Então vira uma regra de 3, né? Só para a gente dar um ajuste na conta, isso daqui vai dar 720 vezes 10 a menos 3, né? Que é 0,72. Repara que o sobre RT você pode ignorar completamente, né? Porque como ele tem nos 2, então isso daqui corresponde a 1. E o nosso aqui que a gente tem, que é 2,4 vezes 6, vai corresponder a N. De novo, ignorei o RT porque isso aqui vai cortar. Aí faz essa regra de 3. Então o nosso x vai ser igual a 14,4 sobre 0,72. É múltiplo, né? Que bonito. Então isso vai dar 20. E aí a resposta nós encontramos na letra A. E aí E aí